Shalom graça e paz eu sou pastor Jefferson Anderson e seja bem-vindo a mais uma oração da unha nesta manhã eu vou estar orando pela sua vida eu vou estar apresentando a sua vida a Deus porque Deus é a sua rocha Deus ele é a tua fortaleza Deus ele é poderoso para te livrar de todo mal soltar as amarras que estão sobre a tua vida Deus ele é poderoso para mudar o seu legado para mudar a sua história nesta manhã o seu legado a sua história as suas petições vão ser ouvidas por Deus quebrando todo o laço todo engano tudo que inimigo tem colocado em paraço em sua vida em nome do Senhor Jesus vai ser desfeito vai ser quebrado aniquilado no poder e autoridade do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo mas antes de nós fazermos esta oração eu quero trazer uma palavra para sua meditação nesta manhã e a palavra se encontra em Gênesis capítulo de número 26 no versículo de número 12 que diz assim esse meu Isaac naquela mesma terra recolheu naquele mesmo ano sem medidas porque o Senhor o abençoava a mãe e a Deus o Senhor Deus o poderoso criador dos céus e da terra ele é quem nos abençoa e como ele foi na vida de Isaac como ele abençoou a Isaac ele também vai abençoar você também toda a plantação que Isaac fazia toda toda a colheita que Isaac tinha sobre a tua vida era multiplicado era cada vez maior sobre a sua vida porque Deus o Senhor o abençoava e do mesmo jeito que Deus abençoou a Isaac ele também vai te abençoar ainda neste ano Deus ele vai trazer colheitas novas sobre a tua vida Deus ele vai tirar as travas as amarras os impedimentos que estão sobre a tua vida Deus ele vai trazer o novo Deus vai trazer colheita nova sobre a tua vida sobre a tua tenda sobre a tua casa sobre a tua família todo o mal tudo que atrapalha toda a palavra de maldição lançada sobre a tua vida sobre a tua casa todo mal querendo destruir querendo aniquilar a sua vida vai cair por terra vai sair da sua vida em nome em nome do Senhor Jesus Deus ele te traz o novo Deus ele te traz o renovo Deus ele é sobre a tua petição sobre a tua vida não se preocupe não acha que Deus não está vendo que você anda passando sobre a tua vida mas como o Senhor foi na vida de Isaac como o Senhor o Senhor prosperou abençoou a Isaac ele também te prospera e ele também te abençoa nesta terra te dando o melhor que aumentando as suas colheitas aumentando os seus molhos aqui nesta terra em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo deixe aqui nos comentários o seu pedido de oração se você não é inscrito aqui no canal se inscreva ative o sino de notificações para você não perder nenhuma oração deixe também o seu gostei para nos ajudar aqui no YouTube e se você puder coloque as mãos sobre o teu coração feche os teus olhos e fique em concordância comigo soberano Deus pai eterno criador dos céus e da terra em nome do teu filho amado Jesus Cristo eu e juntamente com esta pessoa entramos Deus em tua santíssima presença nesta manhã esta pessoa Deus que está pai com sua vida travada esta pessoa Deus que está com seus negócios travados esta pessoa Deus que precisa abençoar esta pessoa Deus abençoar esta pessoa também pai nós vemos aqui na tua santíssima palavra Isaac era abençoado por ti que o Senhor Deus foi que enriqueceu ele o Senhor que aumentou a colheita dele o Senhor quem abençoava Isaac abençoava Isaac e como o Senhor foi na vida de Isaac como o Senhor abençoou Isaac que o Senhor seja na vida deste homem que o Senhor o Deus seja na vida desta mulher que o Senhor o Deus abençoa pai a vida desta pessoa que te clama que te busca que o Senhor que está em concordância comigo nesta manhã que o Senhor o Deus que quebre os grilhões que o Senhor Deus coloque por terra toda palavra de maldição toda palavra Deus que tenta destruir a vida desta pessoa que o Senhor o Deus coloque por terra que o Senhor o Deus vai dando renovo que o Senhor o Deus vai tocando pai aonde não a porta que o Senhor o Deus vai derramando prosperidade e paz sobre a vida deste teu filho sobre a vida desta tua filha nesta manhã pai que o Senhor o Deus quebre Deus todo grilhão toda seta toda amarração que está sobre a vida desta pessoa esta pessoa Deus não sabe por que ela não consegue prosperar esta pessoa Deus não sabe mais o que fazer que o Senhor o Senhor vai dando respostas que o Senhor Deus vai solucionando pai a vida desta pessoa que o Senhor seja com ela que o Senhor Deus esteja pai aonde ela colocar a planta dos pés que o Senhor abençoe a casa que o Senhor o Deus abençoe a família que o Senhor o Deus abençoe as finanças que o Senhor se tornece a vida e o Senhor o Senhor e o Senhor é o Senhor de saúde e deu livramento para esta pessoa para que nada de mal aconteça ela em nome do Senhor Jesus pai eu te peço Deus nesta manhã e o Senhor visita pai a cada pedido de oração a cada petição aqui nos comentários pai a cada pessoa a Deus que pede por uma solução para a sua vida cada pessoa a Deus que pede por uma solução para a sua vida discussão sobre o seu casamento sobre a tua casa vai visita este homem visita a Deus esta mulher que precisa vai de uma resposta do Senhor e pede aqui nos comentários que o Senhor Deus vai visitando a cada pedido de oração que o Senhor a Deus vai tomando em suas mãos a cada causa apresentada aqui nos comentários que o Senhor a Deus vai dando respostas que o Senhor a Deus vai dando o refrigério que esta pessoa precisa em nome do Senhor Jesus que o Senhor Pai seja na vida deste homem que o Senhor a Deus seja na vida desta mulher que o Senhor a Deus de resposta para eles é isso pai que nós te pedimos aqui nos comentários e cremos Deus que o Senhor já deu a resposta que o Senhor já quebrou os grilhões em nome do Senhor Jesus pai que o Senhor Deus tem um dia de paz que o Senhor Deus tem um dia pai que refrigere a alma desta pessoa que esta pessoa Deus consiga ver o Senhor atuando sobre a vida dela neste dia pai que dê tudo certo que haja paz na casa na família que haja paz no trabalho que haja paz aonde esta pessoa estiver que o Senhor seja com ela e o Senhor de sabedoria para ela que o Senhor abençoe ela no sair e no entrar da sua casa em nome do Senhor Jesus é isso que nós te pedimos Deus nesta manhã e já te agradecemos amém e amém Deus te visitou nesta manhã Deus passou com o seu poder sobre a tua vida nesta manhã como Deus foi na vida de Isaac como Isaac colheu naquela terra era uma terra que ele não tinha prosperidade era uma terra que era morta era uma terra que ele jamais sonhou em prosperar mas Deus foi com ele Deus prosperou ele Deus trouxe colheita para a vida de Isaac e o abençoou você também você olhou para a tua vida você está numa terra seca numa terra que você acha que você não vai prosperar que não vai haver colheita sobre a tua vida mas Deus ele vai trazer a colheita e Deus ele vai te abençoar nesta terra seca em nome do Senhor Jesus deixe aqui nos comentários o seu testemunho se inscreva aqui no canal até a próxima oração Deus te abençoou 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 Legenda Adriana Zanotto